Hã? Se vou! Meu nome é Equitor, bem-vindos ao Garbage Collector e hoje nós estamos no terceiro dia de automações diárias. Esse caso aqui já foi feito, eu só estou reprisando porque eu achei que é um caso interessante, tá bom? O que precisava ser feito? O time de DBAs lá do cliente tinha Oracle, SQL Server e Postgres e eles executavam uma série de queries nesses bancos de tempos em tempos. Então nós automatizamos isso para que as queries sejam feitas e isso seja enviado por e-mail, tá bom? E aí em vez de criar uma Playbook para cada banco, eu criei uma única Playbook e com base em variáveis a gente muda a execução do que a Playbook vai fazer e executa, por exemplo, dentro do Postgres ou dentro do Oracle ou dentro do SQL Server, tá bom? No meu exemplo aqui eu vou utilizar MySQL, Postgres e MongoDB ou MySQL, né? MySQL Pony. E como que funciona, pessoal? A gente pode conectar num banco a partir da nossa máquina e conectar num banco externo. Só que normalmente a gente ia precisar criar um container ou uma máquina que tenha esses binários. Então nesse caso a gente resolveu simplesmente ir até a máquina do banco, fazer a consulta por lá e depois baixar o arquivo, tá bom? Ao invés de fazer a consulta por fora, porque ia ter que mexer em file ou coisas desse tipo, ao invés de fazer a consulta por fora e depois... E já ter o arquivo local, porque ele ia ser baixado via stream, tá? Então vamos lá. Como que está o meu ambiente aqui, ó? Eu tenho então um banco lá no 192.168.122.99. Eu tenho os três bancos lá, mas nessa Playbook de hoje eu vou fazer apenas a parte do MySQL. E aí na segunda parte das automações diárias eu vou então tornar essa Playbook mais genérica, tá bom? Ah lá, o banco está respondendo. Hector, como é que você sabe? Porque houve uma resposta aqui, ele reclamando de binário, que ele não pode fazer esse output. Não tem problema, tá? Eu posso até... Vamos forçar ele aqui, ó. Vamos ver o que vem daqui. Aí, ó. Uma resposta do MySQL, tá bom? Aqui tem o cabeçalho do MariaDB, no caso, né? Aqui tem o cabeçalho do próprio protocolo do MySQL falando que você enviou os pacotes fora de ordem. E de fato nós enviamos porque nós fizemos uma requisição HTTP e ele não vai entender e aí ele retorna isso aqui, tá? Isso aqui é o protocolo interno do MySQL. Beleza. Então meu banco está lá, está funcionando. Ele está aqui, né? Como eu já falei. Eu tenho aqui um diretório chamado Queries, que tem todas as minhas Queries. São Queries bem simples. Tanto que a do Postgres e a do MySQL, elas são similares, porque é baseado na base de dados do MySQL Sakila. Só que aqui no Postgres é a DVD Rental. Mas é Sakila a base de onde ela se originou, né? E eu tenho uma Query aqui para o MongoDB. Uma Query, tá? Para buscar lá os filmes do Senhor dos Anéis. Hoje, hoje eu vou focar só na do MySQL, tá bom? Então, olha só. Veja que tem um comentário aqui, ó. Qual que era a ideia? Como aquela playbook que eu desenvolvi, ela ia puxar os dados e salvar em um arquivo CSV? Esse arquivo CSV ia receber esse nome que está aqui, ó. O próprio Ansible ia arrancar a primeira linha, ia tirar esses dois tracinhos que são comentários no SQL, tá? Esse é os comentários no caso do MongoDB. Mas aqui para padrão SQL é traço, traço, espaço. O Ansible ia tirar isso aqui, ia converter os espaços por um tracinho, ia colocar aqui .csv. Então, a gente já tem o nome do arquivo como um próprio comentário no arquivo de Query. E por que é um arquivo de Query e não uma Query? Porque as Query é não uma Query digitada, passada ali na plataforma, no Ansible Automation Platform ou na WX, ou não, por menos Z, no Ansible, porque são Query muito grandes, tá bom? Query que seriam, assim, constrangedoras ter que passar elas por aqui ou criar um arquivo de variável, não tem problema. Mas lá, as Query já eram arquivos, eles já tinham esse arquivo e a gente seguiu dessa forma. Eu acredito que seja uma forma legal também, porque nós podemos colocar isso num repositório junto com o código da Playbook e aí caso os DBAs queiram fazer uma modificação na Query, eles não precisam entender nada de Ansible, eles só vão lá e modificam a Query no repositório, que é como ficou. Beleza? Então vamos criar essa primeira conexão. Ah, outra coisa. Eu não vou utilizar os módulos do MySQL, vou utilizar o MongoDB, do Ansible, para fazer essas Query no banco. Por quê? Porque eu já vou extrair o resultado e jogar eles em CSV. Tá bom? E quem eu sei que faz isso, ah, desculpa, o módulo do Ansible, ele não faz isso, tá? Então eu vou usar os próprios binários. Isso, ó. Então vamos lá, vamos criar nossa Playbook aqui, ó. Playbook.yamon.name.executa Query no banco de dados e extrai arquivo CSV. Aqui eu só vou extrair o arquivo CSV. Lá, como eu disse, a gente podia tanto gerar um arquivo CSV e anexar no e-mail, como pegar todo o conteúdo da consulta e anexar no corpo do e-mail. Não anexar, né? Colocar no corpo do e-mail. Daí vai de quem quiser executar Query, tudo isso controlado por variáveis, tá bom? Então hosts aqui, 192.168. Eu vou deixar, ó. Não tem problema, não. Vou deixar, ó. Gather Facts. Não preciso. Gather Facts. No. E tasks. Tá bom. Primeira tarefa, então. Vamos ver se a máquina tá funcionando, né? Ping. Encival, traço Playbook. Ah, eu não tenho. Eu não tenho a chave naquela máquina. Bem lembrado. Sim. Pronto. Vamos ver se ele loga direto. Prontinho. A máquina é novinha, né? Então tá bom. Encival, traço Playbook. Menos i19216812299, vírgula. Pra indicar que isso aqui é o meu inventário e não o nome do inventário. E a Playbook. Pronto. A máquina respondeu. Muito bem. Muito ótimo. Muito lindo. Vamos lá, então. Primeira tarefa que eu vou fazer. Eu vou copiar o arquivo de query, que está aqui, pra máquina de lá. Então, copia o arquivo de query. Perfeito. Mencival.builtin.copy Eu vou copiar da onde? Search. Eu vou copiar de queries, barra. Minha query chama-se MySQL.sql, né? Olha lá. Pode ser qualquer nome, tá bom? Destination. Eu vou jogar lá no barra pmp. Barra MySQL.sql. Legal, legal. Vamos ver se funciona. Eu estou saindo porque fica mais fácil, eu acho, do pessoal entender que eu agora estou executando uma coisa do Ansible de fato. Copio o arquivo pra lá. Vamos ver se eu executar de novo ele vai ficar laranja, vai ficar verde. Ficou verde. Beleza. Copio o arquivo pra lá. Uma vez que o arquivo esteja lá, eu vou executar a minha query. Executa a query no banco de dados. Tem várias formas de fazer isso. Como eu disse, eu vou usar o próprio binário, o próprio shell aqui do Ansible, tá? Ansible.builtim.builtim.shell. E, obviamente, eu vou colocar esse tracinho pra quebrar aqui pra baixo. Como que vai ficar isso aqui, pessoal? Cat barra tmp barra mais... Deixa eu executar aqui primeiro no banco pra vocês verem, ó. Cat barra tmp mais SQL. Pipe mais SQL. Eu vou passar o usuário do Ansible aqui, ó. Menos o Ansible, menos p, Ansible. Pensible. Essa aqui, lá. Pensible. Olha lá, ó. Veio aqui pra mim. Tá bom? Qual que é o problema? O MySQL, ele tem uma forma nativa de gerar CSV, mas ao gerar esse arquivo, ele vai ficar com as permissões do MySQL e eu não quero perder tempo com isso aqui com vocês. Então, eu vou fazer o seguinte. Sempre que o MySQL, sempre que eu gerar uma query desse tipo, eu vou chamar o tr aqui e eu vou pedir pra ele substituir tudo que for barra t por vírgula. Ó, funcionou. Mas funciona pra caso simples. Se o meu campo tiver uma vírgula ou se o meu campo tiver um tab escrito lá, a gente vai ter que enfrentar alguns problemas, tá? Mas aqui, pro meu exemplo, vai servir. Então, esse é o comando que eu vou executar. Pra deixar mais fácil a leitura, pessoal, eu vou quebrar a linha aqui embaixo, ó. Depois do pipe. Aí, quando você bater o olho, você vai saber o que tá acontecendo. Lembrando que o Ansible, quando eu uso, o YAML, na verdade, quando eu uso esse sinal de maior, tudo que tem uma quebra de linha aqui vai vir aqui pra frente com um espaço. Então, mesmo que eu tire esse espaço daqui, ó, vai dar certo, tá bom? E muito óbvio, também, eu vou jogar a saída desse comando pra barra tmp barra resultado.csv, por exemplo, tá bom? Vamos ver se essa query funciona e a gente já vai deixando isso aí mais dinâmico. Bom, como a gente executa o módulo shell, ele sempre vai ficar laranja, tá bom? Vamos lá na máquina ver se o arquivo existe. Cat barra tmp resultado.csv. Tá aqui, ó, lindo, perfeito. Acabou? Não. De certa forma, acabou, né? Mas a gente vai fazer umas melhorias agora. A primeira coisa que eu vou fazer, extrair o nome que está lá dentro desse arquivo tmp mais SQL. Como eu vou fazer isso? Vamos ver aqui, ó. Carrega o arquivo de query na memória. Vamos deixar desse jeito mesmo. Carrega o arquivo de query na memória. Ansible.builtin. Eu vou usar o módulo do Ansible chamado slurp. O slurp, ele serve para eu carregar um arquivo, puxar para dentro de uma variável o arquivo que está lá no computador, tá bom? Existem outras formas de fazer aqui. Eu posso usar, por exemplo, eu posso criar uma variável com um file. Eu posso até mostrar isso para vocês numa etapa 2, por exemplo. Vamos lá. Eu posso até mostrar aqui. Vamos fazer com slurp primeiro. Depois eu vou fazer dessa forma que eu acho que até vai ficar mais simples. Slurp. Por quê? Porque esse arquivo existe aqui. Por isso que eu estou dizendo que tem duas formas. Se fosse um arquivo que só existisse lá, aí só o slurp ia resolver, tá bom? De forma simples. Slurp. O slurp acho que recebe um source, né? Source. Existe um doc aqui, ó, pessoal. Ansible. Ansible doc. Olha lá. Ansible doc slurp. E ele vai me trazer o módulo que eu estou falando para vocês, ó. Esse módulo trabalha como o fit, só que ele é usado para carregar o arquivo encodado em base64, né? Como o blob, que contém o dado de um arquivo remoto. Esse módulo também é suportado pelo Windows. Então o slurp, ele recebe o quê, ó? Ele recebe o source só. Perfeito. Perfeito. Então vamos lá. source barra tmp barra mais sql.sql. E eu vou registrar aqui, ó. Register. Vamos registrar como... Query file. Pronto. Vamos ver como que ela ficou, ó. Pra vocês entenderem. Debug. Varzinho. Query file. Uh. Query file. Query file. E deixa eu tirar esse espaço aqui, porque ele me dá alguns tics. E aqui end host. Meta, desculpa. Meta end host. Fazer tudo de cabeça às vezes. Vamos lá. Executando a playbook. Olha só. Ele me retorna uma variável, então, que tem o conteúdo do arquivo em base64. Olha só. Eco. Menos n. O conteúdo em base64. Base64 menos d. Olha lá. Vem a minha query. Hum. Então vamos lá fazer isso aqui no Ansible, né? Então ao invés de debug aqui, ó. Eu vou usar name. Extrai o nome do arquivo CSV do conteúdo do arquivo de query. Não ficou muito legal esse nome, mas tudo bem. Em civil.builtin.setfact agora, hein? Vamos criar uma variável. Ah. Qual variável vai ser? CSV name. Ótimo. Uou. CSV name. Ótimo. Muito bonito. Muito bonito. Abre aqui, query file. E aí, como que era a propriedade que eu já esqueci? Content. Ótimo, ótimo, ótimo. Pipe. Pipe. Content, não. Ponto content. Ponto content. E aqui eu vou fazer um pipe. É b64 decode, no caso do Ansible. Voltar no caso do Dindia. É b64 decode. Vamos ver se isso aqui funciona. End. Opa. Meta. End host. Vamos executar a playbook com menos V. Porque daí a gente consegue enxergar os valores dos módulos. Opa. Ele já trouxe aqui, ó. Legal. O que eu vou fazer, então? Quebrar por barra N. Trocando aqui para aspas duplas. Pipe. Split. Por. Barra N. Vamos ver de novo? Para todo mundo conseguir acompanhar. Vamos lá, então. Opa. Consultatores no primeiro item. A query no segundo item. Lindo, 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 lindo. Então, vamos pôr aqui, ó. Pipe first. Poderia pôr aqui, pessoal, um zero? Poderia. Às vezes você tem que pôr um parênteses assim, ó. Poderia. Mas, se a gente tem o first, vamos utilizar o first e vamos ver como é que fica. Opa. Veio só isso aqui agora, ó. Agora, o que eu preciso fazer? Dar cabo disso aqui. Arrancar isso aqui e trocar espaços por traços. E aí, pessoal? Como que vai... Claro, né? Vou pôr aqui um ponto CSV. Como que eu vou fazer isso? Eu vou... Vai ficar um pouco grande. Deixa eu subir a tela. Pronto. Regex, underline, replace. Infelizmente, eu vou ter que fazer em dois passos. Então, pega aí. Traço, traço. Tudo que for qualquer quantidade de espaços. Agora, eu preciso dizer que eu quero um barra S e não um tab ali no meu regex e replace. Por isso, eu usei duas barras, tá bom? E um ou mais espaços. Isso é o que mais significa. E eu vou trocar isso por nada. Perfeito. Vamos ver como é que ficou, então? Aqui, ó. Opa, já tá quase ao ponto CSV lá no final. Agora, é só eu trocar espaço por traço. Por que eu não posso fazer um único regex replace? Porque o meu... O caractere que eu vou alterar aqui, ele se modifica. Então, eu não posso utilizar, tá bom? Como agora eu vou trocar tudo por traço, eu tenho que usar um outro regex replace. Infelizmente, vai quebrar a tela aqui, pessoal. Mas é porque a fonte tá grande, tá? Tem... Eu poderia fazer isso dessa forma, né? Olha só. Eu, particularmente, eu não gosto muito dessa abordagem aqui. Mas acho que didaticamente isso aqui é melhor, tá? Me dá até um frio na espinha, mas vamos lá. Regex underline replace. Uou! Como é que você fez isso? Control-P, pessoal. E aí, troca tudo que for espaço por tracinho. Por tracinho ou underline? Vamos por underline. A gente tá trabalhando com underline. Isso aí. Vamos ver como é que ficou. Horrível, né? Nossa, me dá aqui... Olha lá. Então, agora nós já temos o nosso nome de arquivo. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Então, CSV... Vamos colocar aqui, ó. Em vez de CSV name... CSV... Name. Tá bom, name. Tá bom. Então, aqui na saída, eu vou falar pra ele, então, jogar esse cara em... TNP barra CSV underline name. Uou! Interessante, né? Já tá ali certinho. Tira o endhost. Tá lá. Criou, né? Não, essa é a cor L, desculpa. Aqui. Cat. Tá lá, mesma coisa. Tá bom? Deixa eu apagar esses dois arquivos. O MySQL e o Resultado. Qual que era o outro? Porque eu tinha deixado o Resultado, né? Tem razão. E aí, o outro é... Consulta Autores. Eu tinha até esquecido. Resultado e... Consulta Atores. Legal, galera? Pronto. E agora? O que a gente pode melhorar na nossa Playbook? Vamos lá. Ficou um pouco grande, né? Depois que isso aqui... O Slurp, ele vai carregar o arquivo, vai transformar em BaseLine. Base64. E isso não é muito legal, tá? O que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente tem que passar aqui por uma desconversão. Base64. Isso não é necessário. Porque como nós temos o arquivo aqui conosco, olha só. Eu consigo fazer um setfact e já carregar esse arquivo e trabalhar com ele aqui nessa pipeline sem necessariamente... Sem necessariamente... Sem ainda ter jogado ele lá para o servidor. Então, eu consigo pular etapas. Que etapas eu vou pular? Eu não vou precisar fazer... É... Eu não vou precisar carregar o arquivo na memória com Slurp. E eu não vou precisar fazer o B64D Code. Como eu vou fazer isso? Vai ficar assim, ó. Name. E já vou por direto, ó. Extrai encivo.builtin.setfact. Qual o fato? CsV name. Até aqui, tudo igual. Deixa eu até copiar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até aqui, tudo igual. O que vai mudar aqui, pessoal? Aqui eu vou usar... Vou chamar um plugin com lookup. O lookup, ele é um tipo de função no Ansible que executa na máquina local. Isso é importante de lembrar. Ele executa na máquina local. Então, o lookup, ele serve para executar coisas na máquina local. Que coisas? Comandos. Carregar arquivos, templates na memória. Trazer... Criar... Como é que eu posso dizer? Eu crio, muitas vezes, strings aleatórios com lookup. Enfim, ele serve para um monte de coisa, tá? E ele tem vários plugins que você pode utilizar. No meu caso, eu vou utilizar file. E qual é o arquivo que eu quero carregar? Queries mais SQL. Olha que interessante. Eu vou tirar tudo isso aqui daqui agora. Ah, tá. Vamos tirar o B64 aqui, ó. E vamos tirar tudo isso aqui, ó. Então, eu substituí dois módulos com um único módulo utilizando lookup. Por quê? Porque o arquivo estava na minha máquina, tá bom, pessoal? Isso é importante de lembrar. O arquivo está na máquina controller. A máquina que executa o Ansible. That is important to remember. Se eu não errei nada, né? Porque, às vezes, eu dou umas... Deu certinho, ó. Certinho. Vamos ver se ela está lá, ó. Catch. Está lá. Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. Muito bonito. Então, o corpo da Playbook é esse aqui. Ele já está um pouco mais dinâmico. Vamos terminar ela aqui, tá bom? Vamos terminar ela mais embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou baixar o arquivo de query, né? Name. Baixa o arquivo. Baixa o resultado, né? O resultado da query. Olha só. Encival.builtim.fit. O fit é um módulo um pouco... Para mim, ele ainda é um pouco confuso. Eu sempre acabo perdendo algumas coisas. Mas vamos lá. Source. Esse cara aqui. E aí o dest, pessoal? O dest... O dest... Vai ser aqui mesmo. Eu vou jogar aqui no diretório. E eu vou colocar aqui um negócio chamado... Flat. Deixa eu fazer o seguinte. Encival.doc.fit. Porque ele tem uma flagzinha lá. Uma variável que a gente precisa fazer alguma coisa. Dest é o diretório que ele vai salvar. Então, eu vou usar ponto mesmo. E é flat. Flat, se não me engano, tem que ser true. Default é false. Se você não passar flat, ele vai colocar o nome... O hostname. Ele vai criar uma estrutura de diretórios que tem o hostname da máquina junto. Não é isso que eu quero, tá bom? Então, flat, no meu caso, é false. Baixa o resultado da query. Vamos ver se ele vai baixar aqui. Então... Baixa o resultado da query. LS. Opa, olha só. Ele fez... Ele acabou colocando ali. Fez o que eu não queria. Deixa eu ver aqui se eu consigo corrigir isso. Vamos lá. Flat é true. Flat é true e eu falei que era... Eu não lembro o que eu falei, mas eu errei de qualquer forma. Pelo que eu li... Com o que eu li na documentação aqui... O padrão dele é false e ele tem que ser true. É, eu devo ter me convencido. Vamos lá. Bom, deu para ver o que acontece se você passa que o flat é true, né? Opa, opa. Dash is anexisting directory. Use trailing slash if you want to fit source in the directory. Perfeito. Ponto barra, né? Aí. Olha o arquivo aqui, olha. Consulta todos. Então, o fit serve para baixar um arquivo local. Muito legal. Agora, para finalizar, tá bom? Essa parte aqui. Para finalizar. Eu vou transformar isso aqui em uma variável. Mas antes de transformar em uma variável, vamos limpar o servidor. Como assim? Se eu executar alguma coisa aqui depois do copy e ele der algum problema no banco, o arquivo vai ficar lá no TMP e isso não é legal. Tá bom? O que eu vou fazer, então? Eu vou criar um bloco aqui, ó. Bloco. Bloco pode ter nome. Eu não vou colocar nome. Vamos inventar isso aqui. E aqui no final do bloco, eu vou colocar o seguinte, ó. Always. Ou seja, sempre que... Sempre que... Acontecer... Algum problema, eu vou tentar limpar os arquivos. Olha só. Name. Deixa eu subir aqui, ó. Name. Apaga os arquivos. Temporários. Temporários. Que arquivos são esses? Vamos lá. Ansible.builtin.file. Eu tenho um path. E eu tenho um state. Que se eu quero apagar, ele é absent. E aqui, loop. Loopzinho, loopzinho. Eu vou fazer um loop nos dois nomes de arquivo. Quais nomes de arquivo? Este. E este. E aqui vai ficar item, né? Perfeito. Vamos ver. Aqui. Aqui precisa de aspa também, ó. Vamos lá. Então, mesmo se der erro ou não, ele vai tentar apagar o arquivo. É, Hector. Mas e se ele não gerou a query? Ele vai tentar apagar a query também. Não tem problema, pessoal. Lembra que o Ansible, ele é idempotente. Então, se o arquivo existir ou não, tudo que você quer é garantir que ele não exista, né? Aqui, no meu caso, eu estou garantindo que ele não exista. Então, se ele existir ou não, não vai dar problema. Não vai ter problema. Muito bom, muito maravilhoso. Vamos lá, então. Apagos aqui os temporários. P. E vamos ver se limpou mesmo? Vamos lá na máquina. Ls barra Tmp. Nada, nada. Só o socket do MongoDB e os negócios temporários do SystemD. E o arquivo está aqui, ó. Continua aqui. Claro, ele ficou verde porque não baixou. Perfeito. Para finalizar, então, vamos transformar a query em uma variável. Então, aqui, ó. Deixa eu só copiar esse valor já. Perfeito. Eita, eu acho. Vamos lá. Query file. Lá no que eu fiz, poderiam existir várias queries, tá? Mas aí fica exercício para vocês aí. Ele executava várias queries. É bem interessante. Opa. Query file. Query filé. Deste não precisa mudar. Muito bom. Muito bom. Então, o query file eu só utilizo aqui no lookup. Eu só utilizo aqui no copy. E depois ele vai para o diretório padrão, né? Barra Tmp. Sql. Sql. Não tem problema. Existe um problema aqui que é o seguinte. Se a execução dessa... Se eu tiver mais de um job ao mesmo tempo rodando, executando queries diferentes e eu passei o mesmo nome de arquivo, aí eu vou ter um problema, tá bom? Desculpa. Se eu executar esse job paralelamente, eu vou ter um problema porque o nome do meu arquivo é sempre o mesmo. Mas vamos deixar isso para uma próxima etapa. Então, só transformei query file em variável. Se eu rodar o playbook, então agora ele vai reclamar. Essa task inclui uma opção com uma variável indefinida. Eu vou passá-la aqui. Query underline file é igual a files. Ah, não vai completar, né? Queries, na verdade. Mas se compõem, tem que pôr um igual aqui e vamos ver o resultado. Já passou, né? Blau, é isso aí. Tranquilo? Deixa eu já apagar esse cara aqui para a próxima aula. Próximo vídeo. E é isso, pessoal. Fica aí, então, a playbook para executar queries do MySQL. Queries que você pode deixar em um arquivo e você pode ficar utilizando isso para ir girando seus arquivos CSV. E a gente melhora essa playbook aqui, então, no próximo vídeo do automações diárias. Senão vai ficar muito grande. Então, eu não tenho como finalizar o vídeo. Então, vejo vocês no próximo vídeo.